César, meu prefeito é você César, eu não voto pra perder César, meu prefeito é você César, eu não voto pra perder Para prefeito, é ele de novo César, 65 Vou lhe apresentar o homem, o seu nome já é forte pra vencer Ele é honesto, humilde e trabalhador, o seu trabalho temos que reconhecer César, por onde ele passa, o povo lhe abraça dizendo tô com você O trabalho não pode parar, por isso ele vai ficar Mais quatro anos no poder César, meu prefeito é você César, eu não voto pra perder César, meu prefeito é você César, eu não voto pra perder César, meu prefeito é você César, eu não voto pra perder César, meu prefeito é você César, eu não voto pra perder O que você fez pelos nossos sítios O povo gosta muito de você O que você fez pela cidade O povo nunca vai lhe esquecer César, César, que está faltando agora É só chegar a hora de você se eleger No dia da eleição não tem mais jeito E o meu prefeito Só pode ser você César, meu prefeito é você César, eu não voto pra perder Para Prefeito, é ele de novo César, 65 Vou lhe apresentar um homem O seu nome já é forte pra vencer Ele é honesto, humilde e trabalhador O seu trabalho temos que reconhecer César, por onde ele passa O povo lhe abraça dizendo tô com você O trabalho não pode parar Por isso ele vai ficar Mais quatro anos no poder César, meu prefeito é você César, eu não voto pra perder César, meu prefeito é você César, eu não voto pra perder César, meu prefeito é você César, eu não voto pra perder César, meu prefeito é você César, eu não voto pra perder O que você fez pelos nossos cintos O povo gosta muito de você O que você fez pela cidade O povo nunca vai lhe esquecer César, o que está faltando agora É só chegar a hora de você se eleger No dia da eleição Não tem mais jeito O meu prefeito Só pode ser você César, meu prefeito é você César, eu não voto pra perder César, meu prefeito é você César, eu não voto pra perder César, meu prefeito é você César, eu não voto pra perder César, meu prefeito é você César, eu não voto pra perder Para prefeito É ele de novo César 65 Amigo!